A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O festival da Malaçada na Ribeira-Chã. Este festival de Malaçada consiste em promover um dos tipos de carnaval. Começou a tradição Miquel Eus, as romarias já estão. Fomos visitar os idosos do centro de dia na casa do povo da Faixa de Baixo. Na Faixa de Baixo, em Ponta Delgada, realizou-se... E então fizemos reuniões, identificámos uma necessidade, havia uma necessidade... Além das turmas académicas na casa, também perceparam alguma. Os palhaços do Círculo de Águas tiveram... Nós viemos aqui brincar com os meninos que estão aqui todos no hospital. Airbus A330, da Rússia, da Rússia... O nosso querido Pedro Pauleta, em grande entrevista ao Malaçada... Misericórdia é a grande mensagem para Cristiano. O centro da cidade de Ponta Delgada abriu uma casa específica para... O turismo está a crescer e é um sítio muito bom para o que temos sempre. O café se pode na Galha de Paial, no local turismático da cidade de Aloca... A seguir o tributo de solidariedade das pessoas, os homens da terceira geração política. Ora, a grande reportagem de Carlos Melo Vento. Como é tradição, no Campo São Francisco, no dia da bagunça, só deve ser tocado o índio. Chamo a vossa atenção para a reportagem que vem a seguir. O artista Assoviano Jorge Ferreira, muito conhecido. Não sei, é dar aquilo talvez de... Recordo que Ricardo Moura passou para o primeiro lugar nas últimas... No desporto, pelo segundo ano consecutivo, a equipa do Vice-Site Futebol Clube. A grande parte das pessoas pedem a diminuição das galerias policiais. O cheiro é dar surtação de um gestão. Isto não importa de bom, ainda não sei o que é isso. Há levadores que atravessam grandes problemas de sobrevivência. Não há truques, nem há magia. Há vontade, prevenção, ambição. Voltamos um pouco ao evento e fomos saber como é que se faz uma... Pronto, depende do gosto da pessoa. A gente é que acostumava a ser com a... São Antônio no fogo. Venceu o campeonato da Europa ao derrotar a França. Próxima e vamos para o cortejo das festas do Espírito Santo. O terceiro simulacro dos nadadores, salvadores. E que as autoridades podem contar conosco, não estamos preparados para qualquer situação. Nesta inauguração, a festa ficou mancada. Aqui fica mais uma bonita história neste jornal. Esta casa vim para 15, não, vim para a região. Representa 0,5%. Por isso vi os low costos, em abril de 2015, não se reflete em ver. Pode oferecer ao Rafael Botelho, considera um dos meus pilotos. Agora, vamos saber como se desmancha o porco. José Costa, outro imigrante, que fala... O que estás nessas festas já sei para saudade, não é? É presidente da Casa dos Açores do Ontario. Bem, aproveitei para vir fazer umas férias, mas... Muito conhecido pela sua participação em várias novelas. Eu sou do continente, não deixei em Lisboa, mas a minha alma é a sua vida. Mais autoridades podem contar dos traficantes de terra. O que vão que mata mais autoridades à procura de traficantes. Na próxima semana vamos mostrar-lhe toda a reportagem do passado. Espero que tenha sido uma boa companhia. Próximo ano voltamos até lá.